E a palavra de Deus, e daqui a pouco, o clamor com ato profético, vamos profetizar sobre a sua vida, e a sua vida, e a sua vida, vai mudar, vem conosco, dando glória, e receba o seu milagre, fique conectado. Em Mateus capítulo 7 diz, pede e dar-se-vos-a, buscai e encontrarei, batei e abris-se-vos-a, pois o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Anote o WhatsApp da Rádio Gospel Campinas, 0 operadora 19 9 8179 1596, 0 operadora 19 9 8179 1596, anote o nosso WhatsApp, e deixe seu pedido de oração, e faça parte da grande família Rádio Gospel Campinas, uma rádio que abençoa a sua vida. Ato profético Ato profético Mande seu nome e sua cidade aqui no Gospel Zap, e nós vamos profetizar sobre sua vida, sua casa, sua família, seus negócios, sobre sua vida financeira, sua vida sentimental, e sobre sua vida espiritual. O milagre vai acontecer, as barreiras vão cair, você será impactado com a glória de Deus. O mar vermelho se abriu, mas Moisés teve que estender a mão. As muralhas de Jericó caíram, quando o povo deram sete voltas em volta da muralha, e elas caíram diante de todo o povo. Gideão ganhou uma guerra só com trezentos homens tocando trombetas e acendendo tochas. O ato profético é o ato de fé de um homem de Deus. Nós recebemos dezenas de testemunhos todos os dias, de pessoas que receberam milagres na hora da oração, onde não é só uma oração. É um ato profético. Mande seu nome e sua cidade aqui no Gospel Zap e acredite no milagre. Tudo é possível aquele que crê. Ato profético. Mudando vidas, restaurando feridas e libertando cativos. Momento de oração A oração é chave que abre as portas. A oração é força que move o braço de Deus. A oração é o alimento da alma e é um diálogo de duas pessoas que se amam. Pare agora o que você está fazendo e levante um clamor junto com o pastor Gilberto Servo. Vamos falar com Deus. Em Mateus capítulo 7 diz Pede e dar-se-vos-a Buscai e encontrarei Batei e abris-se-vos-a Chegou o momento de falarmos com Deus. Bom pastor Gilberto Servo Momento da oração Soberano Deus Eterno Pai O Senhor que habita No meio dos louvores O Senhor que habita no mais alto de todos os céus O Senhor que está acima de tudo Teu trono Que está acima Eu quero nesse momento meu Pai Neste momento de oração Apresentar a vida dos meus irmãos Apresentar a vida dos teus filhos Que estão clamando Que estão orando Os teus filhos que estão Buscando a tua face Eu quero nesse momento Pai agradecer ao Senhor Por essa tão rica oportunidade Que o Senhor está nos dando Estenda as tuas mãos Sobre cada um de nós Estenda as tuas mãos Sobre esta vida Que está orando agora Nosso Deus e Pai Eu te apresento a Deus Esta família Que está orando Eu te apresento a esta família Que está clamando agora comigo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome do teu filho Jesus Cristo Salva Senhor Esta casa Sim meu Deus Te apresento os teus filhos Que estão fora do Brasil Os teus filhos Que as portas Se fecharam Os que estão internados Os que estão internados Em uma UTI Entubados Por causa desse vírus Deus Deus Entra com salvação Com libertação Com libertação Com libertação Sim meu Deus Eu apresento esta família agora Que está orando Que está orando Por este ente querido Que está internado Na UTI Tu és soberano Pai Tu és rei Tu és Deus Acima de tudo Meu Pai Nós acreditamos Que tudo está no teu comando No teu governo Meu Deus Não deixa Pai Nós tomarmos decisões Precipitadas Não nos deixa Pai Sem equilíbrio espiritual Psicológico Não deixa as más notícias Interferir Em nossa vida Meu Pai Ensina-nos A melhor atitude Pai a tomar Meu Deus Ajude-nos Pai Nesses dias De pandemia Guarda a nossa família Meu Pai Guarda a nossa casa Senhor Em nome de Jesus Eu te apresento Meu Deus amado